Pintando com a água do mar A praia não tá muito boa hoje Então trouxe umas coisinhas Rascunho podre Bebendo um pequeno copo vai ser útil Risquei sem querer Começou a chover Ui, mas licença aqui Começou a chover, eu vou ter que ficar rápido Não muda muita coisa Tá pronta minha sereinha Sinto que fazer rápido por causa da fuga